...e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. A torcida da Lazio é conhecida por ser a mais fanática de Roma. Uma paixão que eles não fazem em questão de esconder. O time vai jogar com três atacantes. Mauro, o que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco. Fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Começam as emoções deste jogo. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. E o time perde a bola no ataque. Vem o passe. Opa! Que beleza! Conseguiu tirar a bola dali. Retomaram a bola na hora. Meteu a bola pra frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra turma de frente. Pedro. Olha só que... A batida! Ficou com ele no rebote. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Vem a batida! Mandou mal. A jogada pro tempo foi ótima. Falteu só uma conclusão do mesmo nível. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entra-definho. Jogou! Gol! Porto na frente. E aí, hein, Maurão? O que você achou do gol, hein? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. É, Caixa. O Porto mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Pedro. Deu ali um toque providencial na bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E o time parte em contra-ataque. Recebe Pedro. Foi bem ali a defesa. A defesa tira o perigo dali. Fez falta, sim. Bom, ele praticamente está pedindo pra levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fim do primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo daqui. Ou até mudando algum jogador estaticamente de posição. Vamos pro jogo. Alácio não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Ele arriscou. Defesaça do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil e faz defesa que é. Difícil e legal. Tentou o passe. Meteu o bico lá pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Ele continua com a bola apesar da marcação. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo pela ponta. Toque pelo alto. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Ele mandou a bola pra frente. O corpo colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Alásio precisa reagir. Reagir logo. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Acabou o jogo. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora tá pagando as contas. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL